O Calejão, mudando aí, deixando um pouco de lado, eleições municipais, eleições dos Estados Unidos, tem a eleição que está ocorrendo no momento na Venezuela, e o Maduro havia dito que haveria derramamento de sangue, o Lula disse que ficou assustado, o Maduro respondeu, falou para ele se acalmar, para ele tomar não sei o que lá, e agora ele voltou a atacar o Brasil, dizendo que o sistema eleitoral brasileiro não tem auditoria de boletim de urna, o ditador venezuelano citou atas eleitorais, o equivalente no Brasil aos boletins impressos ao final de votação, Maduro também atacou o sistema eleitoral dos Estados Unidos da Colômbia, vamos ver aqui a fala do Maduro, que está concorrendo novamente à presidência lá na Venezuela, e que neste ano tem o apoio da Igreja Universal por lá. Nós vamos ganhar outra vez, e que em Venezuela vai haver democracia, liberdade e paz, que temos o melhor sistema eleitoral do mundo, tem 16 auditorias, e se faz uma auditoria caliente, como vocês sabem, o 54% das mesas, em que outras partes do mundo fazem isso? Em Estados Unidos, é inauditável o sistema eleitoral, em Brasil, não audita nem um acta, em Brasil, em Colômbia, não audita nem um acta, em Venezuela auditamos em caliente, em La Mesa, o 54%, e nós vamos ganhar outra vez. E aí, Calejão, é um discurso muito parecido com o discurso do Gado, aqui na eleição de 2022, esse discurso do Nicolás Maduro, né? É, cara, olha só, tem toda a questão, na esquerda a gente tem uma dificuldade incrível de falar a respeito disso, existe um embargo criminoso dos Estados Unidos contra a Venezuela há muito tempo, e isso sempre tem que estar na pauta, ok. Agora, eu acho essas falas do Maduro equivocadas. Eu acho que também é verdade que, de alguma forma, ele disse, aquela outra fala, cada coisa é no seu lugar, para as pessoas entenderem a forma como eu estou me posicionando. Eu não falaria, se eu fosse o Maduro, eu não utilizaria o termo banho de sangue, porque quem está fazendo isso são figuras como o Trump, como o Bolsonaro. Eu não utilizaria isso em contexto nenhum. Agora, também é verdade que o Maduro não disse o que está sendo reportado pela mídia brasileira, que é uma mídia, a mídia hegemônica corporativa brasileira é uma mídia que serve aos interesses do tio Sam. Não tem a menor dúvida disso. É uma mídia liberal, por essência, até os ossos, e que assume que o que quer que Hollywood faça está certo, e os Estados Unidos são sempre o principal exemplo de civilização, e que, portanto, devem ser seguidos sobre todas as coisas. Então, assim, é complicadíssimo. Por quê? Porque você tem o império estadunidense querendo acabar com a Venezuela, e a nossa mídia liberal vem a reboque dessa porra. O que exatamente o Maduro comentou no dia 18 de julho foi que a derrota do governo poderia levar a uma situação de instabilidade política, com a violência provocada pelos fascistas, entre aspas, e que o país poderia cair em uma guerra civil também, entre aspas, e ter um banho de sangue também, entre aspas, caso o governo saia derrotado. Isso dito, eu aprovo isso aí? Não. Não acho que é o caso de se falar em banho de sangue em vésperas de eleição. Do mesmo jeito que eu não acho que é o caso do Trump falar, eu não vou passar pano por Nicolás Maduro. Não é o caso do Maduro meter essa. Agora, também não é o caso da gente aceitar o que a mídia hegemônica corporativa está fazendo de forma crítica, porque eles tentam criminalizar o Maduro, eles tentaram criminalizar o Lula e conseguiram, em ampla medida, o Lula é visto como o maior ladrão do mundo por parte da população brasileira, porque ele foi sistematicamente submetido ao mesmo tipo de expediente que é utilizado no caso do Maduro pela mídia hegemônica corporativa brasileira. Agora, tudo isso posto, para mostrar para vocês, meus bebês, que é uma questão incrivelmente complexa, eu acho lamentável que o Maduro adote algumas posturas, que ele faça esse tipo de colocação. Não é verdade. O processo eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis do mundo, meu mano. A sociedade internacional inteira acompanha o processo de eleição no Brasil e nunca houve nenhuma suspeita de fraude significativa que não seja essa pataquada levantada pelos bolsonaristas aí ao longo do último pleito eleitoral. Então, o próprio Bolsonaro se elegeu reiteradamente para múltiplas posições parlamentares utilizando o sistema que depois ele vem criticar, dizendo que é inválido e não sei o quê. Então, não é o caso. Eu acho que o Maduro se equivoca nessa ocasião. Eu acho que existe um quê de desespero, porque ele percebe que a disputa está mais apertada do que o que ele gostaria. Eu entendo isso como um erro. É o dele. Agora, assim, de novo, quer falar de Venezuela, tem que começar falando... Quer falar de instabilidade política gerada na... Ah, porque o Maduro está gerando instabilidade política. Tem que começar a falar do tio Sam. Ah, Calejão, mas esse assunto está batido. Enquanto tiver embargo político e econômico de uma nação como os Estados Unidos, considerando qualquer outra nação do mundo, esse assunto nunca vai estar batido. Vai estar batido quando vocês me disserem não tem mais embargo político e econômico. Aí tudo bem. Aí eu viro o disco. Até lá, o cerne da questão, no que diz respeito à miséria, à instabilidade política, o quão fudida a Venezuela eventualmente esteja, tem que começar pelo embargo estadunidense. Isso posto, o Maduro está se equivocando de uma forma séria, a meu ver. E, assim, tudo indica que ele pode perder a eleição neste ano, né? Pode perder. Ele pode perder. Vamos ver o que acontece. Agora, assim, até para a própria esquerda seria melhor, porque não dá para defender algumas coisas, cara. Não dá para defender... Quando, por exemplo, o cara começa a atacar o nosso sistema democrático, porque, sejamos honestos, atacar o sistema eleitoral significa atacar a democracia de uma forma mais ampla. Então, você está dizendo que os vencedores do pleito não têm legitimidade democrática. É basicamente isso que você está dizendo. E, consequentemente, você está dizendo que o Lula não tem legitimidade democrática. Exato. Porque o Lula criticou. Porque o Lula falou que ele tinha que tomar um chá de camomila. O Lula falou isso e aí ele vem com esse papinho. Entendeu? Então, quando você começa a utilizar termos como banho de sangue, vai ficando complicado. Ainda que seja no contexto que eu acabei de salientar para vocês, vai ficando difícil falar de fascismo em seguida. Porque você está usando estruturas semânticas que se aproximam daquilo que você tanto criticou. Então, seria melhor ele conduzir uma eleição de uma forma mais branda, a meu ver. Quem sou eu para querer ensinar um político a fazer política? Mas, como eu vejo, ele vai se isolando cada vez mais, cara. Então, daqui a pouco, o governo brasileiro evitava fazer grandes críticas ao Maduro. Porque tem uma questão com a esquerda. É óbvio que tem. Seria ingenuidade da nossa parte negar. Porque tem um embargo econômico e político brutal por parte do império estadunidense por conta de tudo isso. Agora, o cara começa a utilizar termos como banho de sangue. Começa a criticar a democracia brasileira como inválida. Começa a adotar uma linha discursiva e não tem muito outro caminho, Helder. Vai ficando difícil, entendeu, cara? Agora, é uma questão sensível para a esquerda e a direita sabe disso e vai utilizar. Por quê? Porque muita gente na esquerda vai te chamar de pequeno burguês. Vai te chamar... Vai falar que você está defendendo um império estadunidense. Vai falar que você está fazendo isso e aquilo. E se, por outro lado, você não reconhece que é um discurso inadequado falar em banho de sangue no momento pré-eleitoral, você também não vai poder criticar quando o Trump ou quando o Bolsonaro fizerem. Então, é uma questão sensível essa para a esquerda. É, é uma questão sensível e a gente também não pode sair por aí abraçando qualquer pessoa que... Qualquer discurso, né, de pessoa que seja vítima do imperialismo. Ah, mas sim, a Venezuela é de embargos e tudo mais. E não é de hoje, né, que a Venezuela é vítima dessa maneira. Mas os discursos do professor Girafales e do professor Linguiça sempre foram discursos que têm um tom que a gente precisa criticar, principalmente quando a gente se coloca como uma esquerda brasileira que defende a democracia, apesar de todos os problemas dela. Então, não dá simplesmente para passar pano para um discurso como esse, tá? Não tem como você aceitar um discurso como esse do Maduro. Aí tem gente que quando, por exemplo, o Guaidó se autodeclarou presidente chegava aqui na Galante e falava Ah, vocês ficam defendendo o ditador, meu amigo. Uma coisa, uma coisa é ser contrário a um golpe forjado como o que foi tentado contra a Venezuela. Outra coisa é ser fã de Nicolás Maduro. Quando o Jones Manuel veio aqui, ele disse algo mais ou menos parecido. Falou, camaradas, não tem como a gente pegar e utilizar o governo de Nicolás Maduro como exemplo de seja lá o que for para a esquerda latino-americana, tá? Então, assim, em vários setores da esquerda as pessoas têm posicionamentos críticos ao Maduro. É natural que seja assim. Até por conta de como é constituída a esquerda brasileira. Então, não tem mesmo. De fato, não tem mesmo. Agora, que candidato da oposição vai fazer jogo dos Estados Unidos, que pode ser no longo prazo pior para a Venezuela, coisa e tal. Isso é discutível. Se coloca na mesa e se discute. Agora, os posicionamentos do Maduro e até mesmo o histórico do Maduro enquanto presidente da Venezuela, a gente tem todo o direito aqui, né, de criticar em vários momentos, inclusive como agora, tá? Como agora, a gente está criticando aqui, apesar de reconhecer tudo. Reconhecer aquela vez também que os Estados Unidos mandou mercenários tentarem invadir a Venezuela por meio do litoral e os pescadores desceram um reio nos caras. Pô, a gente aqui vibrou com isso. Apesar de não ser lá, né, muito simpático ao governo do Nicolás Maduro. Por que? Porque a autodeterminação dos povos, cara. Isso. Não pode simplesmente mandar mercenário invadir um país, tá? Com arma na mão que os caras tem que tomar um sacode de pescador mesmo e se mijar no meio da praia como aconteceu. Aí eu quero é que ele se foda. Agora, no sentido de fazer uma defesa irrestrita do governo do cara, pô, você tem que estar assim muito PCO das ideias, né?